Bom, boa tarde. Hoje é dia 18 de novembro, quarta-feira. Então, lembrando que hoje vocês têm aula de inglês depois, tá? Então, vamos iniciar com geografia. Vamos abrir a apostila lá na página 165. A apostila, página 165. A tia vai compartilhar a tela com vocês. Eu vou explicando e depois nós fazemos o exercício que está sendo proposto. De nada? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Fica mais fácil. Olha, nós estamos ainda no capítulo 1. A água que abastece as cidades. Vou pedir só para vocês deixarem o áudio de vocês desligado, por favor. A gente agora vai gravar. Depois, vamos lá para a sala. Aí eu libero o áudio, tá bom? Bom. Vamos dar continuidade aqui a este capítulo. Na aula passada, nós falamos sobre a água, como que se dá o processo de tratamento da água. Vimos um vídeo mostrando uma estação de tratamento da água. Vocês viram como que a água chega nessa estação, a sujeira que é. Depois, todo o processo pelo qual ela passa para ela ser tratada e poder retornar para as nossas casas. O filtro de barro, que é um dos considerados dos melhores, né? Do mundo. E hoje nós vamos falar sobre crise hídrica. Então, olha só. Nessa página 165, o que será que ele quer dizer com crise hídrica? Crise hídrica é quando a água, né, que está disponível ali, a disponibilidade da água, ela está muito baixa, tá? Então, aquela água que nós, né, as pessoas, que vai abastecer as casas, vai abastecer, né, as indústrias, para fazer as atividades, para ter as atividades econômicas, ela está muito baixa. Então, isso é chamado de uma crise hídrica. Mas por que que essa crise, né, acontece? Isso acontece por conta de alguns fatores. Vocês lembram que no capítulo, no trimestre passado, nós vimos algumas atividades que consomem muita água. Então, o alto consumo de água, como na agricultura e pecuária, né, a indústria também consome bastante água, mas a agricultura e pecuária são as atividades que mais consomem água. Então, esse alto consumo de água faz com que possa acontecer, né, ter uma crise hídrica, a falta do planejamento no uso dessa água, tá? A falta de chuva, porque se não chove, né, se a gente tem aí períodos de seca, né, de estiagem, o que que acontece? Os reservatórios vão, os rios, né, os reservatórios vão ficando secos. Então, essa crise hídrica, ela acontece por esses fatores e também, e nós vamos ver mais para frente, por conta da poluição, né, dos dejetos que a gente joga, né, que vem do esporto, que vai para os rios, dá essa poluição. Então, a água fica contaminada, certo? E aqui, no Para Saber Mais, olha só, e essa imagem aqui é do sistema Cantaria, que abastece parte do estado de São Paulo durante a crise hídrica. Só que São Paulo, pessoal, ele, a cidade de São Paulo, ela sofreu aí uma crise hídrica lá em 2014, certo? Então, os níveis de água, olha só como ficou, os níveis de água aqui, né, nesse sistema, nesse reservatório, ficaram muito baixos. E aí, São Paulo, né, a cidade de São Paulo sofreu essa crise, tá? E isso fez com que as pessoas adotassem algumas práticas para controlar o uso da água, ou o uso da água que ainda tinha lá para ser, né, distribuída para toda a população, ok? Aqui, de olhando o local, vocês podem ir por aí para casa, porque vocês vão fazer uma pesquisa. Olha só, já houve racionamento de água em sua região? Olha, o que é o racionamento? O que aconteceu aqui, ó? Como São Paulo sofreu uma crise hídrica, eles tiveram que adotar algumas medidas, né? E uma delas foi o racionamento, né? O racionamento aí de água. O que que é? Qual era o objetivo do racionamento? Era economizar aquela água que ainda estava ali disponível para a população. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Se já houve o racionamento de água aqui na nossa região, caso não tenha havido um racionamento de água na região onde nós moramos, vocês podem pesquisar uma outra região diferente, tá bom? Você vai pesquisar e aí você vai responder essas perguntas no caderno de geografia, tá? Quando houve o racionamento? Quantos dias durou a situação? De que maneira isso afetou a população? Qual que é essa crise hídrica, né? Esse racionamento aí de água que foi preciso ser feito? Como que mexeu com a vida das pessoas, né? Então, você vai registrar isso no seu caderno, tá bom? De geografia. Então, deixem aí para casa. Continuando. Página 166. Olha lá. Tá mostrando aí algumas situações que a Tia já falou, mas que, vale a pena repetir, né? Que provoca uma crise hídrica. Então, nós temos aqui, olha, as seguintes imagens. Olha lá. Então, ela pode ser gerada Pela falta de água, pelo autoconsumo da irrigação. Então, olha aqui, na agricultura, né? Quando eles utilizam esses irrigadores, acontece, né? De gastar muita água. Aqui na terceira imagem, nós temos, olha aqui, olha, o autoconsumo de água. Então, a cidade, né? As atividades econômicas usam, utilizam muito dessa água. E fora o quê? O despejo de esgoto nos rios. Então, essa água acaba ficando o quê? Poluída. Será que eu posso consumir uma água que está poluída? Que não está própria para beber? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Bom, continua. Então, olha só. Aqui, ele também fala que, apesar do nosso país ter grande, né? Uma grande quantidade de água, a área urbana é a área que mais sofre com essa crise, tá? Então, a gente, nós que moramos na área urbana, precisamos ter muita consciência na hora de usar a água, né? Seja nas nossas atividades aí, dia a dia, como escovar os dentes, tomar banho, né? Lavar um quintal, tá bom? Esse desperdício, ele gera toda uma crise, todo um problema muito grande para as pessoas. Hoje, a gente consegue viver onde nós vivemos sem água? Não, né? A gente não consegue ficar sem água. Então, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, a gente precisa de água para tudo, certo? Outra coisa. Olha lá. A crise hídrica, ela também vai afetar outra coisa, que é a energia, né? Vocês lembram que nós vimos também lá no terceiro trimestre que o Brasil utiliza das hidrelétricas para fornecer, para gerar energia. Então, se não tem água, como é que a gente vai ter energia? Então, a gente vai acabar sofrendo a perda dessas duas fontes importantes hoje em dia para a gente, ok? Oi? Peraí, vai lá naquela foto ali, ó. Essa aí, ó, a primeira. Sim, aqui. Então, eu quero falar assim, isso é pedra ou água? Aqui é o solo seco, né? Porque a região do Nordeste é a região que mais sofre com a seca. Então, como lá praticamente não chove, o solo acaba ficando dessa maneira, tudo ressecado. Tá bom? Vamos lá na página 168? Depois nós voltamos para fazer 167, tá? Nós fazemos juntos, vamos lá. Olha aqui. Na página 168, Olha lá. O que nós podemos fazer, né? Para poder usar a água com mais consciência, sem tanto desperdício, né? Então, a gente tem que ter algumas estratégias aí para poder usar a água para que ela não falte. Porque ela é muito importante para a gente, principalmente no nosso dia a dia, tá? Então, eu já tinha falado antes que a agricultura, né? E a pecuária, elas consomem muita água. As indústrias também consomem muita água, certo? E aí, tanto a agricultura quanto a indústria, eles arrumaram aí algumas maneiras de economizar a água. Então, vamos ver aqui, olha. Nesse quadro, como economizar água na agricultura? Então, olha só. Armazenando água da chuva, irrigando o solo de forma responsável, como por botejamento. Que é essa imagem aqui, olha só. Então, eles criaram essa técnica do botejamento, que vai permitir com que a água não seja, né? Muito desperdiçada aí. Então, o botejamento permite economizar grande quantidade de água. Depois, protegendo o solo, coletando coberturas nas vegetações, tá? E as indústrias? Quais foram, quais são, né? Os recursos aí que eles usam para tentar não desperdiçar tanta água. Então, reaproveitando a água usada na indústria, armazenando a água da chuva ou reaproveitada por cisternas. As cisternas são os depósitos, né? Das águas que vêm da chuva. Tendo uma equipe para monitorar o uso da água. Então, vai ficar ali uma equipe, né? Um grupo de pessoas responsáveis para ver se não vai ultrapassar aquele limite ali de água, aquela quantidade de água que pode afetar. Usando equipamentos e tecnologias que reduzem a perda de água. Incentivando os funcionários a usar a água de maneira consciente. Então, tanto a agricultura quanto a indústria são atividades que se consumem muita água e aí eles vão procurando recursos, meios para que não se gaste tanto. Mas a população também tem que fazer a sua parte, não é? Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Bom, sabendo disso, vamos lá na página 167, pessoal. Vamos fazer juntos aqui, olha. Eu vou explicar o nome e a gente que nós já vamos responder, tá bom? Olha lá. Página 167. Observe o mapa a seguir. A página aqui é... 167. Observe o mapa a seguir. que apresenta os lugares onde as crises hídricas, ou seja, os lugares onde sofrem com a crise hídrica, né? Com a falta de água e o acionamento, podem ocorrer e explique brevemente por que elas ocorrem. Então, pessoal, olha aqui. Nós temos aqui o mapa do Brasil e as suas regiões. O título desse mapa é Onde pode faltar água no Brasil? Aqui embaixo nós vamos ter a legenda que vai nos auxiliar a responder as perguntas. Mas primeiro vamos entender, tá? O mapa, olha só. Cada corzinha aqui do mapa representa uma região do Brasil. Então, olha lá. Regiões. Aqui embaixo, vocês estão vendo? Regiões. A região norte é essa verde aqui. A região nordeste, que é a que mais sofre, né? com a falta de água aí, que é rosa. O centro-oeste é aqui, o marazinho. O sudeste é esse laranja. E a região sul, a região sudeste é onde nós estamos, tá? A gente está aqui no estado de São Paulo. E a região sul aqui, esse é maréinho, mais claro. Ok? Aí, continuando a legenda, olha só. Vocês vão perceber no mapa tem algumas regiões que estão marcadas, né? Por quadradinhos coloridos. Então, olha, a parte que tem o quadrado vermelho é a área com falta de chuva aqui na região nordeste. A parte do mapa que já marcada no quadrado amarelo é a área com alto consumo pela irrigação. Então, aqui, é uma área que onde tem muito, né? Onde tem agricultura, então, vai se usar muita água. E os quadradinhos azuis, eles representam a área com alto consumo e despejo de esgoto, tá? Então, aqui, olha, tanto a região sudeste, né? Pegando aqui um pedacinho aqui da região sul, são lugares onde, né, a água geralmente fica mais poluída, tem um grande nível onde as pessoas consomem muita água, ok? Então, vamos lá. Prestem atenção, olha. Com base no mapa anterior, esse aqui, complete os espaços a seguir com as palavras do box. O box tá aqui, tá? Então, as palavras são irrigação, chuvas, esgoto, consumo. Então, vamos responder, pessoal. Olha lá, letra A. Os lugares que estão dentro do quadro vermelho podem ter crises hídricas em razão da falta de... chuva. Estão no quadro... Chuva. Chuva. Bem, então, a gente vai escrever aqui. Falta de chuva. Ok. Letra B. Os lugares que estão dentro do quadro amarelo podem ter crises hídricas devido ao alto consumo de água causado pela... Irrigação. 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 Muito bem. Ah, não vai me deixar escrever. Eu que falei. Ó, aqui eu não vou... Ele não tá dando... Ele não tá deixando a ti escrever. Então, aqui a letrinha B é irrigação, certinho? Sim. Tá? Letra C. Os lugares que estão dentro dos quadros azuis podem ter crises hídricas devido ao alto... Consumo. Consumo. E o outro esgoto. Despeja dele. Muito bem. Parabéns, pessoal. Consumo. Ai, deixa eu só diminuir aqui. E despejas de... Despeja de... Aqui ele também não vai me deixar escrever, mas vocês já sabem que é esgoto. Ok? Exato. Bom. Agora, lá na página 169, tem uma outra atividade aí que é a casa. Olha só. Lembre-se de duas atitudes para economizar água na sua casa e desenha-as no quadro a seguir. Então, pessoal, vai ser pra casa. Vocês vão pensar aí quais são as atitudes que a família de vocês tem pra economizar a água. Certo? Então, vocês vão desenhar aí nesses dois espaços. Ok? Como que você economiza a água? Como faz você e a sua família e fazem pra economizar a água? Bom? Lembrando que a gente não pode escovar os dentes com a torneira. Enquanto escova os dentes, a torneira não pode ficar aberta. Quando a gente vai tomar banho, primeiro a gente se molha, fecha o chuveiro, se ensaboa e depois lhe chuveiro. Então, não deixar a torneira pingando. A torneira das pias não pode ir no banho, não pode ficar pingando, porque isso é gastar água também. Quando a gente dá descarga, não pode ficar brincando lá não, com a descarga, porque vai embora muitos litros de água ali. Então, são várias outras, né, entre essas, várias outras atitudes aí que a gente tem para economizar a água. Combinado? E vocês vão ter aí um aprender brincando, olha, pra vocês para brincarem aí com a família de vocês, tá? Vocês podem te destacar para vir em casa também, fica pra casa. Lá na página 29 a 31, vocês vão ter um jogo da memória que mostra atitudes que ajudam a culpar, né, a economizar água. Ok? Então, vocês aí, quando tiverem um tempinho, chamem a família de vocês para brincar e vejam se vocês realizam alguma dessas atitudes aí. Combinado? Então, pra casa fica a página 169, mão na massa. Na página 165, aqui, ó, a página 165 de olho no local, vocês vão fazer uma pesquisa e vão registrar no caderninho de vocês de geografia. Combinado, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, vamos agora para português. Vamos abrir a postila lá na página 30. A postila página 30. nós vamos falar sobre as palavras com LH, NH e CH. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. e aí e aí e aí A tia colocou no capítulo errado. Nós estamos no capítulo. Vamos lá na página 30. O mundo já achou aí. Olha só. Na aula. Nós falamos sobre as palavrinhas escritas com SC e XC. Vocês lembram? Aquelas palavrinhas, aquelas duas consoantes. Que quando acompanhadas de algumas vogais. Elas vão ter um som. Que é o som do S. Então quando o SC e o XC. Elas são acompanhadas das vogais Z e I. Elas vão ter o som. Um único som. Que é o som do S. Então a gente chama aquelas letrinhas de dígrafo. Aqui nós vamos falar sobre outras letrinhas. Que também são dígrafos. Então quando eu tenho LH, NH e CH. Chamamos de dígrafo. O encontro de duas letras. Para representar um. Página 30. Um único fonema. Ou seja, o fonema é o som. Tá? Então o LH, o NH e o CH. Por exemplo. São dígrafos. Por quê? Porque essas duas consoantes juntas. Acompanhadas de uma vogal. Elas vão representar. Né? Aqui no caso. As consoantes juntas. Elas vão representar um único som. Eu conheço algumas palavras com LH. Mulher. Conselho. Vermelho. Bilite. Palavras com LH. Ganhar. Banho. Conhecer. Caminho. Palavras com CH. Cheiro. Chinelo. Chuva. chato. Então vocês percebem que a gente só pronuncia aqui. A gente só percebe o quê? Um som. Apesar de ter duas consoantes juntas. Duas letrinhas juntas. Elas. O som é um som. Ok? Então percebam aqui. Nessa atividade. Nesse anúncio. Primeiro. Olha lá. Veja agora mais um anúncio publicitário. Olha só o que está escrito aqui no anúncio. Promoção. Maravilha de viagem. Foz do Iguaçu espera por você. Então passa uma maravilhosa viagem. Foz do Iguaçu espera por você. Então aqui vem algumas outras informações, tá? Nesse anúncio. Então ele fala aquilo que você não é. Embarque nessa maravilha de viagem e boa sorte. Bom. Mediante esse anúncio nós vamos responder às questões 1, 2 e 3 do mão na massa. Ok? Então olha só. Vamos na massa número 1. O que o anúncio está divulgando? Número 2. É lá na página 31. Qual palavra é utilizada no anúncio para qualificar, ou seja, está dando ali um adjetivo, né? Qualidade. A viagem à voz do Iguaçu. Número 3. A palavra maravilha apresenta em uma de suas sílabas duas consoantes que juntas representam um único som. Então, reescreva a palavra e circule essas consoantes. Então vocês vão responder as três perguntinhas referentes a este anúncio. Então o que o anúncio está divulgando? Qual é a palavra que vai qualificar, está dando uma qualidade ali, né? Para a cidade de Foz do Iguaçu, né? Para a cidade de Foz do Iguaçu. E o 3. Você vai reescrever a palavra maravilha. E depois você vai circular ali na palavra maravilha, as duas consoantes que juntinhas, elas apresentam um único som. Na página 31, continuando, olha, vocês vão ter um outro anúncio. Pessoal, eu vou explicar primeiro e depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Olha lá. Conheça a Foz do Iguaçu. Pacotes de viagem para a Foz do Iguaçu que podem ultrapassar 60% de desconto. Bom, esse é o outro anúncio, tá? Então o exercício é referente a esse anúncio, eu vou falar. Que palavra desse anúncio apresenta as consoantes NH juntas, né? Em uma mesma sílaba representando um único som. Você vai retirar desse anúncio qual é a palavra que tem essas duas consoantes, o NH, representando um único som. E vai escrever a palavrinha aqui. Na página 32, olha lá. O outro, na massa, você vai ver, né? Vai observar as imagens que tem aí, tá bom? E vai escrever o nome delas. Depois eu vou propor outra coisa. Depois que você escrever o nome de cada uma dessas imagens aqui, eu quero que vocês grifem. Aí, né? Passam pra cima e baixo. Das duas consoantes que vão representar um único som em cada palavra, tá? Não esqueçam. E na página 33, o exercício número 2, olha lá. Encontre no caça-palavras. Palavra? Cinco palavras com CH. Então aqui no caça-palavras você vai ter cinco palavras pra achar que são escritas com CH. Depois você vai ter mais cinco palavras pra achar que são escritas com LH. E depois mais cinco palavras que são escritas com LH pra achar que não caça palavras. Ok? Então no total vão ser cinco, dez, quinze palavrinhas aí que vocês vão ter que achar. Combinado? Então vamos lá. Eu vou dar um tempo aqui pra vocês realizarem essas atividades. Depois nós voltamos pra coleção, tá? Eu vou pra sala aí com vocês. Boa tarde, terceira grade. We are on Wednesday. Boa tarde, terceiro ano. Nós estamos na quarta-feira. And today is English class. Hoje é dia da aula de inglês. With teacher Douglas. Com professor Douglas. Good afternoon. Boa tarde. And today we learn about activities, outdoor activities, né? In the last class we learned about indoor activities. Nós aprendemos sobre atividades indoor. Agora nós vamos aprender as atividades outdoor, tá? Coloque na página 114 que depois nós vamos retornar. E eu vou passar os exercícios como que vocês vão fazer os da página anterior, beleza? Mas agora nós vamos pular que nós vamos aprender do vocabulary about outdoor sports, activities, sorry. Então eu vou share the screen with you, tá? E eu vou tocar aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, a imagem no livro que começa na 114, começa na página 114, and goes to, vai até page 115, página 115, tá? Então os exercícios vão dessa página até essa outra página aí. All right. Thank you very much. É isso aí. Então vamos lá, hein? Let's do this. Vamos fazer isso. Pay attention. Listen and look and pay attention. Olhe, preste atenção. Então, primeiro de todos. Camping. Climbing. Cycling. Fishing. Have a barbecue. Have a picnic. Hiking. Horse riding. Skateboarding. Surfing. Swimming. Watching TV. No, watching stars. Ele falou watching TV, mas é o watching stars. Olhando estrelas, tá? O livro tá errado. É o watching stars, observando as estrelas, tá? Aí o que que acontece, ó? Mais uma vez aí, só pra vocês gravarem, ó. Falem comigo. Camping. Vamos lá. Camping. Quero ver vocês falando. Mesmo sem o áudio tá aberto. Camping. Climbing. Climbing. Climbing é escalada, tá? Cycling. Fala aí. Cycling. Fishing. Fishing. Fishing é pescaria. Having a barbecue. Fazendo um churrasquinho, que eu amo. Having a barbecue. Tá? Having a picnic. Fala assim, ó. Olha pro professor aqui, ó. Picnic. Tem que falar com a língua meio travância. Picnic. 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 Tá? And here. Hiking. Hiking é tipo cross country. É caminhada com obstáculos. É mais ou menos isso. Horse riding. Montaria. Montar cavalo. Skateboarding. Andar de skate. Surfing. Surfar. Swimming. Nadar. And watching. Watching stars. É observar as estrelas. Tá? E aqui, ó. Vou passar um vídeo pra vocês, ó. Pay attention, right? Então vamos assistir ao vídeo. Não faça guerra. Não faça guerra. Obrigado. 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 Be happy and bye-bye. Seja feliz e tchau. Certo? Então, ele contou a história de algumas outdoor activities. Então, ó. We learn about verb to be and verb ING. Então, I am teaching. Eu estou ensinando. You are listening to me. Vocês estão me ouvindo. You are learning English. Vocês estão aprendendo inglês. Ok? Eu vou passar o vídeo para vocês entenderem como é que funciona. Então, olha lá. Ah, é um exercício. What are they doing? O que eles estão fazendo? They watch TV. Assistem TV. Estão assistindo TV. Or watching TV. Seria aqui, ó. They are watching TV. Olha lá. Eles estão assistindo televisão. Então, toda vez que nós temos uma ação contínua. What is he doing? Ele está rindo, olha lá. Ha, 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 ha. Então, ó. He is laughing. Ele está rindo. Tá? Ele sorri é outra coisa. Tá? Então, é aqui, ó. He is laughing. Tá? Então, agora nós vamos fazer o exercício aqui, ó. Nós temos dancing, ó. Mais o verbo to be is. He is dancing. Quando é we, é we are, we is ou we am. Como é que a gente vai escrever aqui? Como é que fica? No exercício da letra A, da 109. Alguém sabe? Eu vou deixar disponível aqui pra abrir o áudio. Pera aí. Como é que fica? Fica we am, we are ou we is reading. Alguém sabe? Someone knows. Se souber, abre o microfone. Está disponível pra abrir. Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Que vai abrir. Olha aí. Obrigado.